Olá, amigos! Bem-vindos ao Professor Invenções! Acredite ou não, hoje mais de uma invenção vai girar em torno dessa melancia. O que você achou que eu estava comendo? Apenas gordura? É claro que podemos ser fit, embora vivo sonhando com aqueles Pringles. Com um estilete, ou se você tiver uma faca de cozinha, faça dois pequenos orifícios na fruta em ambos os lados. Passando por esses orifícios, vamos amassar a polpa interna, usando um poderoso bastão de madeira, até que todo o seu conteúdo se torne quase totalmente líquido. Afinal, é para ela ser 80% de água. Quando estiver vazio, é hora de encher novamente com coisas mais interessantes. Melancia com muitos, muitos e muitos mentos. Você deve saber o que acontece quando uma invenção ou experimento envolve essa marca de mentos. Sim, nossa melancia vai fazer BOOM! E a nossa carteira vai chorar por comprar tantos desses. Isso é o suficiente ou devo acrescentar mais? Vamos precisar de uma garrafa de refrigerante vazia. E vamos completar com mentos até não aguentar mais. Tenho visto muitos vídeos na internet fazendo experimentos com esses doces, onde explodem objetos, criam foguetes ou simplesmente fazem o líquido voar para cima com a pressão. Eu queria fazer isso pelo menos uma vez. Os próximos passos são bastante óbvios. Esse é um experimento, então é melhor você se sentir confortável, fazer um pouco de pipoca e aproveitar o show. Espere por isso. Está prestes a acontecer. Mais um segundo. Ah, minha nossa! Foi um bom susto. Eu não deveria ter chegado tão perto. Agora tem melancia para todo lado. Vamos ver mais uma vez em câmera lenta. Aquele lá em cima é um pedaço bem grande. Uma verdadeira melancia canikaze. Para a seguinte invenção, precisamos de uma tampa de rosca de garrafa d'água ou de refrigerante. Com um ferro de solda, crie um pequeno buraco bem no meio. E procure um motor de brinquedo como esse aqui. Conecte os fios diretamente aos dois pinos do motor, derretendo a solda neles. Em seguida, coloque a tampa em um dos pivôs. Abra seu estoque de super cola, pegue uma e aplique um pouco entre a tampa e o pivô. Palitos de picolé estão aqui para ficar. Corte a ponta arredondada do palito e use a tampa para medir um pouco mais que o diâmetro. Faça um furo. Insira um pequeno pedaço dessa vareta pontiaguda. E a seguir, fixe com cola. Aplique um pouco mais na porta da tampa, para juntar ela à estrutura de madeira que acabamos de montar. Veja como ele gira a mil rotações por segundo. A primeira peça da estrutura geral da nossa invenção será este mega fixador de roupa. Cole a abraçadeira para evitar que se abra. Em seguida, desmonte o prendedor de roupa de tamanho normal e corte essa pequena seção dele. Aplique cola na abraçadeira gigante para prender a peça menor e, em seguida, prenda o motor a ela. Pegue um palito de picolé e corte ao meio. Com a mini broca, crie dois furos, um em cada ponta. Corte um pequeno pedaço de um palito e insira no furo mais próximo da borda reta. Precisaremos de uma lata de refrigerante. Pode escolher uma diferente para variar de vez em quando. Se não, vão nos acusar de favoritismo nesse canal. Com uma tesoura, remova as bordas irregulares da lata e depois corte uma folha. Mas não muito lá. Você vai precisar de uma lâmina de serra como essa, que pode ser comprada em qualquer lote de ferragens. Coloque sobre a folha de alumínio e corte o excesso das duas pontas. Enrole a lâmina no alumínio, tomando cuidado para não espetar os dedos com esses dentinhos afiados. Depois de moldar a peça de alumínio como um invólucro de goma de mascar, aplique super cola e fixe-a no clipe grande. Em seguida, anexe a peça que montamos anteriormente. Marque a serra à medida da folha, com um marcador permanente, e cubra essa peça com várias rodadas de fita adesiva. Este grosso bastão de madeira vai se tornar o cabo de nossa poderosa serra elétrica. Use um lápis para marcar uma medida padrão para caber em sua mão gigante. Corte e aplique mais cola onde vamos fixar outra peça mais comprida. Feche a alça desse mini baú. Você ganhou uma maneira segura de segurar a sua invenção. Lembra que eu disse elétrico? Então, sua próxima etapa, obviamente, seria um circuito elétrico. Agora, com os componentes em mãos, vamos conectar os fios à bateria alcalina de 9 volts. Cole e conecte os fios, como você faria se fosse da Grifinória. Mais 10 pontos para a Grifinória. Ah, sim, é tão bom ter um desses em minhas mãos. Eu me sinto poderoso. Todos aqueles que já sonharam em ser um lenhador barbudo na feroz selva canadense podem começar a realizar seus desejos com este pequeno brinquedo. A próxima invenção é mais usada para descascar em vez de cortar, mas de uma forma muito mais confortável do que um descascador normal. Eu estou sempre facilitando a vida de vocês. O que vocês fariam sem mim? Com um marcador permanente e uma régua, marque duas linhas formando uma cruz, o mais próximo possível do centro. Com qualquer objeto pontiagudo próximo a você, faça um furo no centro da base do recipiente de Pringles e lustre com um pouco de papel higiênico. Alguém aqui colecionava tampas de garrafa quando criança além de mim? Eu tive várias. Só não sei o que via nelas, mas gostava muito. Sem falar que também tinha umas garrafas de vidro velhas de várias marcas. Os designs eram muito interessantes. Continue colando eles em linhas, como estou mostrando. Em seguida, vamos serrar um pequeno pedaço de uma vareta de madeira, que vamos inserir no furo na parte inferior do recipiente de Pringles, e depois prender com um pouco de cola instantânea. Por fim, para começar a processar os nossos alimentos, afrouxe a entrada e insira a peça de madeira. Agora, pegue a batata de sua escolha e corte ao meio, para que caiba facilmente em nosso processador de alimentos. Feche a tampa e ative o modo de centrifugação na broca para remover facilmente toda a casca da batata. Só de olhar para isso já fiquei tomado. Abra e teremos uma batata perfeitamente descascada, pronta para o lanche. Além disso, ele se desmonta para facilitar a lavagem. Basta colocar a água e... Até que todas as cascas vão pelo ralo. Se ligar em 30 segundos, você vai receber 1% de desconto na compra de sua TechPix. Eu falei que iríamos usar mais de uma melancia suculenta. Que bom que tenho várias. É uma das únicas frutas que gosta. Vamos precisar de uma placa de metal dessa escala, ou de qualquer tampa redonda com diâmetro semelhante, para marcar o enorme buraco que faremos na fruta. Trace com o marcador permanente, e em seguida, corte a casca com um estilete. Pode ser um pouco difícil de fazer com essa ferramenta, mas eu não tinha uma faca. Ando tão ocupado esses dias que nem lavei a louça. Estou montando um castelo de panelas. Nem me lembro se limpei meu quarto. Acho que outro dia, vi um gambá rastejando pelas minhas roupas sujas. Talvez eu adote ele como animal de estimação. Vou chamá-lo de Ozzy. Obviamente, não podemos desperdiçar toda aquela polpa e suco de melancia. Como diria minha mãe, não se pode jogar comida fora. Então, vamos esvaziá-lo em um recipiente para um lanche da tarde. Por falar na minha mãe, vamos tirar o papel alumínio dela do armário sem que ela perceba, e cortar um pedaço para colocar na casca vazia da melancia, para que aguente melhor o calor. Sim, vamos enchê-lo com toneladas de fósforos. O quê? O que você quer dizer com você não acha que é uma boa ideia? Olha, quando aquela voz irritante na sua cabeça te diz para não fazer algo e te faz hesitar, diga em voz alta. Silêncio, Bruno! Depois de desempacotar as caixas de fósforos, abra-as e corte as cabeças com um alicate em um grande recipiente de metal. Espero que você tenha mãos fortes, pois será um trabalho difícil e vamos precisar de muitos. Depois de encher a jarra com fósforos, descarte as caixas de fósforos e afunilhe as cabeças na melancia, até que quase transbordem. Isso parece emocionante. Resta selar nosso pequeno experimento com mais alumínio e preparar a peça que cortamos no início. Espero que não tenha jogado fora. Desenhe um círculo com o marcador e recorte para que possamos inserir o pavio. Coloque a tampa sobre o buraco da melancia e aplique toneladas de cola quente ao redor para torná-la tão apertada quanto estava no início. Corte o excesso de papel alumínio e com um palito gigante, abra espaço dentro da melancia para colocar o pavio. Pronto para sair e se divertir? Recomendo que você faça isso ao ar livre e em completa escuridão para melhor apreciar a magia dessas faíscas. Tenho certeza que esse experimento seria a atração principal em uma festa havaiana. Não me pergunte porque isso me lembrou esse tipo de celebração. Foi apenas a primeira coisa que veio na cabeça. São fogos de artifício que vêm em um recipiente no formato de uma panela. Eu sou muito original. Essas foram as invenções de hoje. Se quiser aprender mais mecanismos incríveis como esses, é só dar uma olhadinha no canal. Além disso, aqui estão outros dois vídeos de invenções. E você também pode se inscrever para não perder nenhum dos meus vídeos. Muito obrigado por assistir. Até a próxima!